Atenção povo do Pará Atenção povo do Pará O maior show da galáxia Vai começar Vai começar Prefarem-se meus periculados A nave do som Chegou Poderoso Rubi Poderoso Rubi O maior show da galáxia Agora volta pra começar Já, já, já Titoito, titoito, titoito E vai louco com cima E a gente chega Aqueles dias mais dez Hoje não há esses eventos E mais uma emissão da peça da galáxia Eu quero saber Quem tá gostando do show Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Quem tá ao fim de moita Eu tô sentindo Que todo mundo tá com soma aqui hoje Eita Felipe É o cabeção, joga pra cima E vai, vai, vai Quem tá no papai do céu Joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão Tchau, 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 tchau Bora e doorka E show aqui um alcance machina O maior show da galáxia Joga a mãozinha Olha Tchau